Uma balsa boiadeira Tem um espaço frio Os bois ali embaixo O gado Estamos chegando aqui em Pontos No Pará Então aqui é a orla O comércio E aqui tem também os barcos Os escolares A gente está começando O movimento Aqui a bordo do Óbidos Estamos chegando na área De Porto, provavelmente vamos Embarcar aqui Ali essas pessoas Uniformizadas são os vendedores Que vão entrar E vender Café, bolacha, banana frita É Lá de dentro das pessoas, né? Isso, só vai entrar quem tem passagem A Polícia Federal lá também, deve ser Vai ter Vai ter fiscalização A gente vai atracar aqui A Polícia Federal Já está ali também se preparando Finalmente vamos entrar no parque Pra... Fazer É, só não fica aqui que ele vai precisar O cão vai precisar Fazer um favor Então é isso Um pouquinho de obra Então é isso Um pouquinho de obra disso aqui Você é daqui ou você vai pra onde? Pra Belém Então esse barco sai de Manaus e vai até Belém Vai dar quantos dias de viagem? Cinco dias Cinco dias Cinco dias Cinco dias de via... Viajando de barco Eu embarquei dois Fiquei no dia que eu comprei a passagem E mais um Vai ficar onde? Vou ficar em Santarém Então A gente vê que o barco chega Feita a tracagem E estamos em Óbidos Fico por aqui Até a próxima